Eu vou colocar Flávio Fernandes na tela do Tambaú da Gente Manhã, ele vai chegar com a notícia dessa ação que aconteceu ontem pela Polícia Rodoviária Federal. Correu atrás de um homem, mas era certo, quando deu o bote estava cheio de drogas. Cadê Flavinho Fernandes para contar essa ação que aconteceu em oitizeiro, não é isso Flávio? Bom dia! Oi, Anny, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é, foi ontem à noite ali nas mediações do viaduto de oitizeiro, entroncamento da BR-230, encontro com a BR-101. Ontem à noite, policiais, rodoviários federais se depararam com esse veículo e pediram ao motorista para parar o automóvel. Só que ele não atendeu a ordem da Polícia Rodoviária Federal, em vez de parar, empreendeu fuga, pegando ali a Avenida Cruz das Armas, a subida de oitizeiro. Os policiais, obviamente, desconfiaram e foram atrás. E por mais que insistiram, o homem não parou. E a polícia acabou tendo que efetuar alguns disparos nos pneus e na lataria do veículo, até que o homem parou o automóvel. Obviamente, não tinha como seguir com os pneus furados. E aí, quando os policiais fizeram a abordagem, descobriram dentro do automóvel dois quilos de maconha. Isso mesmo. Os policiais acreditam que ele era uma espécie de mula. O que é a mula? Aquela pessoa que faz o transporte. Leva a droga do dono ao comprador. E por isso ganha uma certa importância em dinheiro. O fato é que esse homem foi trazido aqui para a central de polícia, identificado como José Adalberto Soares Coutinho, foi autuado por tráfico de drogas. Está ali agora, na carceragem da central de polícia, onde aguarda a audiência de custódia. E a justiça é quem vai decidir se ele permanece preso ou responde em liberdade. Eu volto contigo, Anny. Não é possível não, certo? Se bem que é bem possível. Obrigada, Flavinha. Não é possível não que a justiça mande soltar, né? Mas está aí a ação que aconteceu ontem à noite em Oitizeiro. Ó, 7h07 da manhã.